Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Há um tempo atrás pensei te dizer E eu nunca caí nas suas amadilhas chamou Nunca me riu, nunca me chamou A sua amadilha Querendo meu tempo, amadilha em poderá Não mandarei cinza de rosa rata Nem prendendo andar os nossos segredos Rio, todo mundo brincando A sua amadilha Querendo meu tempo, amadilha em poderá Fala Nimes 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 Ae galera, saem dêa Eu quero ver todo mundo que eu vou ser das mãos ao mundo vardır, descei te dizer, que nunca caí nas suas armadilhas de amor. Anda aquele amor, a sua manheira Querendo o meu tempo, a noite inteira Anda aquele amor, a sua manheira Querendo o meu tempo, a noite inteira 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 A noite inteira